Vindo, 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 desenhando personagens famosos versão terror. Por que que eu fico falando aqui, mano? Ó, pra vocês. Na boca é você, eu fiz isso aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jama, please. E antes da gente passar pro assunto do vídeo de hoje, eu quero falar rapidinho sobre o patrocinador da vez, que é o David Diver. David Diver é um híbrido de uma aventura marinha com um jogo de taikin. Ele é sobre você poder explorar as profundezas do oceano, misturando gráficos 2D com 3D e gerenciamento de restaurante. Porque todos os peixes que você coleta e outras coisas que você consegue catar do mar, você tem que depois cozinhar. E é daí... Não é tão da hora, mas acho que é da hora ainda. E que vem essa mistura legal do jogo entre exploração marinha e operação de um sushi bar. É que nem o... Como é o nome daquele anime? Anime não, porra. Do jogo. Do John... Do John... Do John Keeper? Não, do John... Não vou lembrar. É o que você vai na Do John, tá ligado? E lá você pega até artefatos e você vê na sua lojinha. Ele é dordezinho assim também, pixel art, pixel art, tá ligado? Ele é muito bom, é muito gostosinho. E vai ter muitos locais pra você poder explorar nesse jogo. Com 200 tipos de criaturas marinhas diferentes. Você vai poder combater e capturar esses peixes e outras criaturas que estão vivendo debaixo da água com um marpão. Vai poder dar upgrades nos seus equipamentos pra eles ficarem melhores, você conseguir capturar melhor ainda as coisas bizarras que se escondem nas profundezas. E ainda de quebra, tem vários personagens que podem acabar caindo no seu gosto aí, com diversas piadas e comentários engraçados pra você ver durante o jogo. Durante o dia, você explora o mar e durante a noite, você trabalha no sushi bar. Todo o dinheiro que você ganha no sushi bar, você pode usar pra melhorar os seus equipamentos e explorar melhor. E assim você vai aos poucos investindo aí nas melhorias do seu restaurante e da sua exploração, ambos unidos. E essa mistureba doida e muito interessante já tá disponível pra você colocar na sua wish list, na sua lista aí de desejos da Steam. E vai ser liberado o Early Access do jogo agora por volta do fim de outubro. Então, linkzinho aí na descrição pra você dar uma olhada e colocar na lista. Não, achei daorinha, mano. Se eu botar aqui na minha Early Access, se eu botar aqui na minha list, 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 list. Ah, ó, isso aqui é putaria, pô. Se não tem português, eu não jogo, não. Mano, tem chinês, boy. Não, aqui é putaria. Se não vai em português, eu jogo, não. Digo logo, mano. Ah, como é? Ah, como é que faz chinês? Chinês. Se não, chinês. Ah, meu chinês não tem nem tempo de jogar, mas faz roupa. Lista de desejos do Dave the Diver. Fala, galera. Em homenagem ao mês do medo, eu tô trazendo pra vocês uma coisa que a gente não fazia desde 2017. Jogar um jogo. Um vídeo de desenho com o Saico. Só que dessa vez, a gente vai estar desenhando coisas... Boa. É isso. Só que dessa vez, a gente vai estar pegando personagens infantis, de desenhos, etc. e transformando ele em versões... Você fala, caralho, a gente tá almoçando? Sim. Só pra você saber a hora que hora é pra vir aqui, é 5h50 da manhã. Assustadoras. Não só por serem ruins. As regras são, o jogo é uma fusão de memória com referências. Pode ser de memória também, mas acho que a gente podia ver umas referências, pá. Mas não... Pode ser de memória, mas a gente pode ver referência. Caralho. Não, vou soltar o mesmo engraçado agora. Copia meu trabalho, só não faz igualzinho. E na verdade não tem muita regra muito clara, não. A gente não decidiu nada muito bem. Alguns tinham tempo, outros não. O Saico saiu no meio da gravação por 20 minutos. É isso aí. Vamos lá, então. Decidir. O que a gente vai desenhar aqui hoje? Aqui vão ser os personagens... Bob Esponja. Mano... Sabe qual é o melhor perfil do TikTok? A do Bolsonaro. Eu vou mostrar por quê. Eu vou mostrar... Ah, Leozinho, por quê? Mano. Eu vou mostrar. Esse é miel. Desce eu só achar aqui, viu? Desce eu só achar aqui, viu? Essa porra. É o capitão do povo. Domingo agora é Bolsonaro. Desce de novo. E tá aqui. É o perfil oficial dele, pô. É o perfil oficial dele, mano. E não é só isso, não. Eu já vi outro, Chaleale. Eu já vi um esse dia também. Que é uma merda dessas, mano. Meu Deus, mano. Esse perfil. Esse perfil. Esse perfil é muito random, mano. E é o do presidente, pô. O salto de uma coisa pra outra. Desenhos medonhos. Desenhos medonhos. Do Boxponga. Vamos pensar uns personagens que não são bizarros. Porque a gente precisa deixar eles bizarros, né? Então tem que ser algum personagem que não é. Five Nights at Freddy's. Mas já é bizarro, mano. Que não são bizarros. A primeira coisa já contradiz. Só que se for Five Nights, a gente vai ter que fazer ele fofo. E doce tetão. E a picona. Padrinhos mágicos. O que é apostar? O Padrinhos mágicos inteiro. O Padrinhos mágicos. Tem um clássico, porra, é óbvio. O Shrek. O Garfield, que, porra, o que não fala é dicas do Garfield maligno na internet. Já tá cheia dela. Minions. Acho que Minions, se pá, a gente já botou, hein? Cara, eu tô sentindo que a gente tá voltando naquela barra de 2017. O que era engraçado na época? É verdade, Minions. Os caras da igreja, pô. O Cajnet. O Azals. Esse aí é foda. Oh, carai. Oh, carai. Ah, não. Esse aí não quero nem lembrar. O mais foda é que a gente fez isso forçado. De meme e realmente forçaram. E aí ficou realmente o meme forçado por uns dias. É a forçação do meme forçado, mano. O pior é que eu recebo até hoje uns comentários, Donato. Vai ter nesse. Eu já sei, ó. Dolinho. Isso aí nem 2017 é, velho. Olha o que eu achei. Eu vou desenhar assim. O opressor tá escrito. Eu lembro do... É o Brad. Que duvido, tu lembra disso. Oh, lembra do Tovski. Brad do Geek. Era bom, hein? O Avatar, lenda de Aang. Avatar, lenda de Aang. Eu odiava o filme que eles falavam Aang, mano. Ficava puto. O filme é uma merda. Aquele filme é puto. Não, acho que a única parte ruim é falar Aang. Ah, tá, mano. Parece que é aquele filme. Filme é horrível. Jimmy Neutron, que a gente zoou aquela época. É verdade. Ben 10, pelo amor de Deus. O gordo do Jimmy Neutron. Não, mentira. O Jimmy Neutron e o gordo do Jimmy Neutron. Eu tô sentindo que o canal tá voltando no tempo. Eu nem sei se esse tipo de vídeo aqui funciona em 2022. Vamos descobrir agora. Agora é atual, hein? Eu nunca ri do Picoric, mano. Eu não sou o Jean. Ah, não mente. Como é que você não... Você é um monstro? Gente, não mente. Não mente. Ô, nunca ri do Picoric. Não ri, mano. Não ri do Picoric, velho. Mano, juro, não ri. Pera, acabou já? Eu tenho várias ideias aqui na minha mente ainda. Armarei. Cherry, menina super foderosa. Foderosa. Ó o cara aí. Eu vou rodar a pôr do negócio. Não quero mais conversar. Mano. Garfield. Ah, velho. Vou começar. Tô te julgando. Tá, peraí, peraí. Não, eu já comecei. Peraí, velho. Nossa, garfield, sex, toy. As referências. Pera, mas é... Peraí, que tu não explicou direito o que é isso aqui. O que a gente vai fazer? Peraí, o cara já tá 20 minutos gravando. É só deixar... Então... É com referência ou da memória, porra? Ele é puto? Ele é puto, não. Ele... Ele é estranho? É pra fazer o garfim de puto. Cara, fazer... É pra fazer o deep web. Fazer o mais perturbador possível, assim. A minha visão, a visão que eu vou seguir de perturbador é uma parada meio... Ó, isso aqui saiu do... Do meu pau. Eu vou até deixar aqui, junjito. Tá. Eu tô olhando aqui vários junjitos. Eu acho que eu já sei bem como deixar as coisas perturbadoras. Só fazer cocô escorrendo da boca do garfim. Acabei de ligar meu PC aqui, novo. Não tem nada no PC. É verdade, o Saico formatou o PC. Foi uma hora só pra gente arrumar o PC do Saico pro estado normal. Tô desenhando um negócio muito foda. Só por enquanto. Eu vou gostar depois, quando eu ver. Provavelmente... Nossa, deve muito não ser um pinto, sabe? Nossa, duvido que seja um pinto. Duvido, duvido. Já comecei. O cara é muito previsível, mano. Já comecei. Não, peraí. Tu começou a desenhar já? Comecei. Eu não sei o que fazer, mano. Vou mostrar ele... Bota ele e mostra no cu. É bem assustador? Mas depende, né? É perturbador. Pode ser bem legal. Ele tá parecendo um bêbado, velho. Não tá bem assustador. Só se tem medo do teu tio. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Eu tenho um pouco de medo do meu tio. Que mostrou uma arma lá pra mim, mano. Nossa, eu tava achando que tinha um vídeo do teu tio te mostrando uma arma. Não, tem um vídeo do meu tio mostrando outra coisa. Mano. O pênis. Eu só queria fazer... Um negócio que não seria o pênis, mas não. Foi o pênis mesmo. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo já. Eu tô desenhando o Garfield medonho. Que meio que era a proposta do vídeo, não sei. Eu só tô desenhando o Garfield. Cara, o pior é que tá parecendo o Garfield. E até que tá medonho. Então eu tô feliz com o resultado. Tu não perguntou, no caso. Eu não... Mas eu tô falando. Eu não sei como que eu vou fazer o Garfield parecer medonho, mano. Eu vou fazer ele que nem o Sonic.exe. Será que ele com vontade de te comer é medonho? Ele com vontade de cagar é assustado. Pode comer, tá ficando todo riscado, mano. Ai, velho. Não, mas eu tô fazendo riscadão também. Tô fazendo uma coisa bem... Não, bora terminar. Bora terminar aqui. Bora... Tem que fazer a arte completa. Pintar, lineart. Caralho. É o Sonic Low. Não, tu não tem esse nível ainda. Não, tu não é bom assim, não. Ele começou a desenhar o Sonic do nada. Legal que não era isso que eu tava tentando dizer. Pior que faz tempo que eu não desenho, mano. Tipo, dois dias. Ah, não. Faz seis meses que eu desenho alguma coisa. Porque foi a última thumbnail que eu fiz pro meu canal. Sete meses, né? Então faz tempo que eu não posto, hein, galera. A última vez que eu gravei um bagulho desse nível foi quando eu gravei com o Cellbit desenhando no pênis. No pênis? Isso. Gravei desenhando no pênis do Cellbit. Eu não te vejo. Sério? Eu sou um dos melhores dias da minha vida. Tem esse vídeo. Eu não sei o que eu vou fazer, só que eu acho que não é uma habilidade suficiente pra isso. Deixa aqui no comentário, na moral, pra me ver depois. Tá estranho. Deixa aqui no comentário pra me ver depois. Bom, acho que eu consegui então o que eu queria. Tem esse problema, né? Porque no outro vídeo a gente soltava, tipo, ô, desenha um negócio legal aí. Aí saiu um bagulho bizonho com a pica aparecendo, urinando no chão. E aí, o que você vai fazer, mano? Boiteia. Vou fazer um negócio assustador. Mas pra gente... Ai, eu sou o garfo de gosto de pênis. Aqui, ó. Tá assim que tá ficando o teu desenho? Mano. Aham. Tá falando um pouquinho do teu dia-a-dia pra gente. Tava indo tudo bem no meu desenho, até eu chegar na hora de fazer... Bom, desenho. Aí ficou ruim. Acho que na próxima a gente tem que botar um tempo só pra ficar uma merda. Então... Que não teve vídeo. É uma boa. Cara, faz muito tempo que eu não desenho. Eu acho que eu vou ter que... Mano, esse garfo. Eu vou ter que fazer o dia inteiro só falando gente, faz muito tempo que eu não desenho. Não, que level está? Antes de postar isso aqui, com vergonha. Vai ser minha justificativa. Vai ser, rapaziada. Eu posso explicar. Porra, tu acha que é uma boa justificativa não desenhar por muito tempo e agora eu tô desenhando mal pra caralho? Eu acho que é. Porque eu tô desenhando mal pra caralho. O cara falou sozinho pra porra. Porra, mano. Tá engolindo um pênis. Caralho! De novo! O que o cara tá desenhando? Mas possível, por favor, não colocar nada muito pornográfico. Tá pedindo na moral agora, em off. Pô, mano, na moral. Se puder não colocar o pênis. No pênis com o do Garfield. Caralho, tá estranho. E eu vou apagar esse vídeo. E eu vou... Eu acho que eu vou se lembrar. Isso aqui, ó. Tem que fazer uns negócios mais bizarros, mano. Olha que bizarros agora que ficou. Cara, o meu Garfield ficou meio gay. Agora que eu li. Era pra ele ficar assustador. Meu Deus. Ele ficou muito, muito gay. Porra, eu vou ter que estar apagando tudo agora. O cara falou igual uma telefonista. O senhor vai ter que estar apagando todo o System 32. Caralho, foi muito relatable, velho. Agora que tu falou. Porra, eu sempre ligo o próximo telefone. Eu aposto que tu já tentou pegar alguém na sacanagem do Alt F4. Tá em live lá. Eu já caí, eu já caí. Eu já caí nessa porra. Eu já caí, né? Então, eu acho que tem muita... É gordofobia se ele realmente for gordo? Como assim? Errado zoar gordo se ele for gordo? Se ele realmente for gordo. Tô tentando deixar o meu Garfield mais bizarro. Cara, tô tentando justificar a gordofobia. Ô, eu sou muito fã do Léo Lins. Só isso. Beleza. Mano, ele é o novo... Quer falar mais o que? Pra eu deixar destacado no vídeo só esses pedaços. Ah, é o Danilo Gentili novo presidente. Eu acho que deu. Porra, eu não fiz nada ainda. Porra, eu queria fazer um negócio muito irado, mano. Mas... Esse vídeo aqui, será se é desse tempo? Será se... Ou o Saiko falou também que ele era fã do Léo Lins no Jogando Foda-se? Porque cês lembram que esse cara conversa aqui, tipo... O Saiko tinha falado isso daí e logo em seguida... No outro dia, o Léo Lins foi cancelado. Já que não tem tempo, agora eu vou ter que fazer um negócio merda. Senão não ia sair uma merda. Ia ficar irado, tá ligado? Caso eu tivesse um pouquinho mais de tempo. Tipo, uns três, cinco horas. Eu te empresto essas cinco horas, pode fazer. Ah, beleza. Cinco horas depois. Aí eu mostro teu desenho de dez minutos. Fica pior ainda. Eu esqueço que esse tipo de vídeo eu tenho que ver duas telas. Tá reclamando, velho. Tô é youtuber, velho. Tu não faz nada. A youtuber nem trabalha. O que que youtuber faz? Ah, blá, 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 blá. Caramba. Qual a ideia do teu? É o Garfield, tá? E aí ele é um mau. Caramba. Que bosta. Copiou a minha ideia. Fiz o Garfield na bunda, mano. Ah, tá. Tudo bem, então. Ficou melhor? Ficou menos estranho? Não sei. Acho que tá uma bosta ainda. O cara real entra em diálogos longos com ele mesmo. Ele é louco, mano. Ux, o que que eu fiz? Ah, eu apaguei uma desenha inteira, vou ter que recomeçar. Beleza. Mais uma desculpinha de Psycho Man. Vou botar uma frase pra ele aqui também. Não, peraí, eu tenho que pensar melhor. Não, assim, se tu visse a minha, tu ia saber que não tem que pensar melhor. Não, é porque eu pensei numa muito foda. Sou gay. Caralho. Não, e se fosse, tipo, aquela cena do Morbius. Mas ele fala assim, estou começando a ficar com fome. E você não quer me ver com fome, porra. Eu acho que eu vou escrever isso aí. Tudo isso? Vou botar um fundo irado. Ah, mano. Eita porra. Caralho, cara, tu tá até colocando um fundo irado. Não, eu ia botar só uma cor, mas aí ficou uma merda. Bora mandar os dois ao mesmo tempo. Tá. Ah, eu tô sem aplicativo de tirar print. Mandando a minha tela inteira pra ti. Mano, tu espera baixar um aplicativo de print. Cara, ficou bem melhor do que eu achava que ia ficar o teu, cara. Foi bem próximo do tipo de coisa que a galera faz, esse teu, inclusive. Eu só pensei, Garfield, aranha, bizarro. Aí eu não consegui fazer as pernas. Tá parecendo as pernas de gente. Quer dizer, não sei que gente usa esse tipo de perna. Usa esse tipo de perna. Eu só tinha feito três. Ih, aranha, tem oito. Ele tá na chuva? Que porra. É, tá na chuva, mano, pra ficar bizarro. Eu amo boquete. Olha, ele tá aparecendo uma comic, vai, isso aí. É, cara, eu coloquei ele num quadro. Coloquei ele também com um quadrado preto atrás dele. Parece o Fred Kruger. Fred Kruger. Isso, parece o Fred Mercury. Parece um cara com a máscara do Garfield bizarra. Olha os bração do Garfield. O cara treina, ele treina. São duas visões até que bem próximas. Principalmente que tu fez o olho de bêbado do caralho dele. Foi assim que eu comecei também. Fazendo o olho tudo caído da cabeça. É que eu tava fazendo só a cara. Aí tu falou, acabei. É o putz. Ele fez, 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 fez o gafo tudo, hein. Avatar, lenda de... Ai, ó. Eu gira essa merda de novo. Não, você me mandou botar. Você me mandou botar. Você me mandou botar. Ah, mano. Para, cara. Não, não. O animal... Ah, vai. Essa tá valendo. Ai, cara, não. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, que gato. Ah, que gato. Ah, que gato. Ah, que gato. Cara, eu nem sei quem é o Brad e ele não tem nada, nada que destaque, caralho. Esse é o Brad, tá ligado? É... Ele é o irmão do Kiko Butovic. É. Acaba aí, né? Cara, eu acho que eu vou conseguir, mas ele vai sair uma coisa meio Jeff the Killer. Irado, velho. Mano, eu não sei desenhar rápido. Eu fico nervoso. Quero meter o S. Eu espero que eu nem tô indo muito por um lado de velocidade. Quero ir por um lado de acabar o vídeo. Que ganhadinha, hein? Vocês acham que eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto. Sério. Puta que pariu, né? Se fosse... Se os dois desenhar... Ah, me dá milhões. Me dá milhões. Por traço. O do vídeo não é parecendo o Brad, tá? Por traço. Me dá milhões. Caralho. O pior é que o meu Brad não tá ficando assustador. E nem parecido. O Brad tá mais com o Bad, filho. Por que que eu ri disso, velho? Não, eu já ia te dizer. Não foi nem engraçado. Eu literal não tenho... Ele parece um boneco do Friday Night Punk. Eu não tenho que fazer um comentário divertido. Eu não vou fazer ele corpo inteiro, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu aumentar ele aqui. Foda-se. Eu acho que eu vou fazer ele cometendo algum crime pra deixar bem claro que ele é maligno. Metendo? Eu vou fazer ele metendo, mano. Eu vou fazer ele metendo no Kiko Tops. Caralho. Eu tô fazendo sua mão certo. Não. Hum. Legal. Será que eu faço ele muito grande? O Goku Super Saiyan dance? Eu acho que eu tô exagerando no tamanho dele. Tá ligado. Mas é muito da hora ver que os caras desenham, sei lá, em 7, 10 minutos, tá ligado? Um bagulho mó simples, mas fica mó bonito. É do tamanho dele aqui, hein? Deixa eu te mostrar. É impossível alguém ver o que eu quiser dizer. Caralho! Caramba, o Brad! Ele é pelo portão. O meu dá pra saber que é ele, mas tipo... E eu sei aqueles desenhos do DeviantArt que ninguém se importa. Passa esse meu desenho aqui pro seu amigo aí de casa. E aí me faz um PayPal de 100 mil reais. Caralho, que desafio foda. Não, passa esse desenho aqui pra alguém e pergunta. O que que parece isso daqui? Se a pessoa falar que parece o Brad... O meu eu acho que dá pra saber que é o Brad. Dá pra saber que é o Brad. Não sei se é um... Na hora que eu olhar assim eu falei, aí é o Brad. Bota a gente ficando um negócio no cu. Mano, é muito foda, mano, esse negocinho de backroom, velho. Do nada. Eu acho ridículo isso. Cara, limpa que eu tô rolando. O cara estruturou toda a conversa sozinho, velho. Mas não, acho que o Desi é Samu ao contrário. Ah, é bizarro, né? O desenho, então tudo bem, velho. O dedão tá vindo do lado errado. Cara, esse é o ponto que eu queria fazer. Cara, pior que tá realmente errado. Meu Deus, que coisa é uma vida. Gente, a gente tá gravando isso em abril. O pior é que é sério, a gente realmente tá gravando isso. Aí, ó, tá vendo? Pra sair em outubro. Tudo pra ter uma desculpa, tipo, ah, não desenhamos muito tempo, vai ficar feio. Vamos fazer um negócio assustador, né? Saco até falou isso, ô, por favor, protege um pouco a minha... Imagem, mano. É, minha imagem na internet como animador e tal. Vai que eu quero voltar com o meu canal. Caralho, a minha imagem de animador, velho. Ah, eu sei o que que eu errei. O dedo tava realmente no lugar errado. Ah, eu sei o que que eu errei. Mas o cara falou isso três vezes. Aí eu desligo a cara. Eu sei o que que eu errei, mano. Segunda Guerra do Diabo. Cara, eu vou botar uma barba nele, nem tem. Só pra ele ficar... Ele tá enfiando um negócio no cu aqui, ó. Eu espero que ele realmente esteja enfiando um negócio no... Ele para, tá ligado? Ele falou merda. Tu já deixou muito agora, tipo... Não, ele tá, só que é... Não tá claro. É, não tem como saber o que é. Pode ser o próprio dedo. Pode ser o Kik Butovsky. O cara tá enfiando o Kik Butovsky no cu, caralho. Kik Butovsky is dead. Pera, isso era a abertura do Kik Butovsky? Eu acho que eu exagerei. Era pra fazer um negócio assustador e bizarro. Eu não sei o que que eu tornei. Não tá aparecendo o Brad não, mano. Bora? Bora. Você acabou também? Sim. Tá, peraí, não acabei não. Mano, não tá aparecendo o Brad, mano. Não tá. A Leana. Não, então. Não, brincadeira. O momento da verdade, hein? Peraí, eu tô printando ainda. Printei errado, peraí. Tô me acostumando com o PC... Printei errado de novo. Tô me acostumando com o PC novo, mano. Aí, ó. Agora vai. O que que é isso? O que que é isso que tu fez? Mano, ele matando o Kiki Butovsky. Caralho, o melhor é que tu manteve um traço de cartoon no negócio. Aí tem ele insano, com o olho com vermelho e tá lá o Kiki Butovsky. É, é louco. Ele é talhado o Kiki Butovsky. Ficou foda, ficou foda. Mano, se tu perceber, eu consegui reparar que é o Kiki Butovsky. Ficou foda. Deixa eu ver o teu. Caralho, ele tá malhadasco, velho. Por que que tu transforma os caras num cara malhado pra caralho? Quando que isso aconteceu, cara? É, o Gafin, tecnicamente, é um gato, né? Ó, tu fez ele com uma faca também. Foi. A única coisa que dava pra fazer com esse cara. O teu era uma faca? Eu achei que era tipo uma foice daquelas de... Ah, não, facona. Era uma faca que ele chegou a entortar. Agora que eu vi que ele tá enfiando o negócio no cu mesmo. Eu não tinha parado pra lembrar desse fator. Tá na mãozinha, mano. Vem aqui rapidinho no meu compartilhamento e me diz o que que é isso aqui. Ah, velho. Ah, mano. Tá com o Kiki Butovsky, né, mano? Levando esse porrado. Brad Butovsky único. Oxe, Devil Brad. Mano, que porra é essa ali do lado da mulher grávida ali, mano? Devil Brad. Cara, alguém fez antes da gente, velho. Cara, eu vou meter umas asas no meu agora, velho. Agora eu vou acabar. Mano, caralho, quase. Quase. Mike Wazowski. Mano, eu só tenho uma coisa a dizer. É o Brad. Ah, tá. É o Karen. É o Karen. Ah, eu escrevi Mike Wazowski errado. Olha eu ligando. Olha eu ligando. É botar uma olhada bochada na thumbnail. Aí vira isso já o novo meme. Olha eu ligando. É o Mike Wazowski abandando. Dizendo, olha eu ligando. Eu acho que todos os meus desenhos, quando eu penso em assustador, eu tipo, ai, coloco uma olhira. Mas ainda não, né? Tu começou já, tu nem avisa, filha da puta. Eu nunca vi nada de Angry Birds. Caralho. Porque eu só joguei na época o primeiro e nem tem mais na App Store esse. Ou Angry Birds Era Boins. Não. Não, mas fala um bem. Então vai se fuder. Tu gosta desse filme aí? É a ideia do cara, tu já viu Angry Birds? Não, então vai se fuder. Eu não gostei não, velho. Eu sou superior. Tu fala que não viu, porra. Eu vi Angry Birds. Eu não vi Angry Birds o filme também. Ô, porra. Eu não sou superior. Pra caralho. Quantas vezes? Cara, infelizmente só uma. Oxe, parou de funcionar, mano. Ah, tudo bem já, Vitor. Pode continuar. Falando assim, sério, parece até que tu não quer conversar comigo sobre o Morbius. Chegando uma mina na balada. Já viu o Morbius. Que cê tá morgata. Os caras conversando pra caralho que eu me posto um bagulho atual, né? Morbius. Era abril. Ai, bicha. Tu viu o filme Morbius? Não, mas eu vi reviews do filme. Porque eu não perco meu tempo com coisa inútil. Caralho. Bem, bem ruim. Tudo bem. Agora é inútil. Caralho. Eu tô desenhando a vaca do... Vaca e o frango. Não. Daquele filme lá, Segredos Animais. Isso é muito foda. Ele pegou uma causada totalmente de perna. Ah, não. Mas ele tem braço, né? Ele tem braço, né? Ele tem braço. O Mike causada só tem perna. A gente marca um negócio. Eu tô... Eu tô realmente tentando gravar um negócio e o saco tá estragando pra caralho, assim. Tô tipo... Descendo os negócios, nada a ver. Cara, eu acho que tu teria feito isso com alguém que tu não gostar. Pô, se você botar umas perninhas aí ia ser da hora. Com o Bruno, provavelmente. Vamos um dia fazer isso? Com o Bruno. Vamos um dia se convidar pra um vídeo do Bruno. Aí começa a tentar gravar e a gente começa a estragar pra caralho. Tipo, vou no banheiro. Ou vou cagar. Ah, não. Se falar vou cagar, ele vai dizer, não, caguei em mim, caguei em mim. Pera, é até quanto meme, hein? É até quanto meme? Cara, eu acho que tem mais uns 6 minutos ainda. Mas tu lembra qual era o... Era 58? Para, cara. Para de fazer pergunta. Cara, assim, eu acho que eu fiz bem perturbador. O meu tá parecendo um personagem de LOL. Eu fiquei bem chateado quando eu descobri que isso é de caralho, Ness Vinovist. É Gumball, que tem a mãe gostosa. Ah, essa aí é safada. Se eu desenhar um relógio no meu, tu acha que vai ficar... Por quê? Perturbado. Um relógio? Ele fez. É, mano, um relógio. Pera que é meio perturbador pra pensar. Por que uma pessoa usa relógio? Quanto mais tu pensa nisso, mais vai criando em cima do personagem. Por que ele tá com o relógio aqui? Ele tá... Mano, isso aqui é World Build, né? Que chama. Ele tá marcando o tempo por quê? Quer me dar? Mano, se esse macarazos aqui quiser te dar, eu acho que tu... Aceitaria. Eu fiz uma perna nele, só que ficou rostrada. Caralho, que tá podendo, hein? Mano, já acabou, meu. Eu nem sei o que botar mais nessa bosta. Cara, é sério que tu já acabou o teu... Exagera aí, então. Porque tá difícil aqui. Eu já vou meter um negócio nada a ver. É sério, eu juro, eu fiquei eu acho que 3, 4 minutos só no olho. Porque eu queria que fosse penetrante, assim, ó. O visual, eu quero que as pessoas nunca mais esqueçam. Mano, eu tô cagando já, depois daquele Garfield lá. O primeiro desenho. Eu nem liguei mais pro vídeo, só queria que acabasse, tá ligado? Depois do Garfield. Eu estou apertando. Mano, tu é um merda. Sério? Ops. No meu vídeo tu vai falar isso. Vou cortar, vou cortar já. Não, corta. Ninguém vai ouvir. Vou só deixar a minha parte. E aí vai parecer que tu aceitou só. O cycle é um merda e se ele ficar em silêncio, ele é muito, muito bosta. É ameaça. Calado. Tá em silêncio por quê? Ô, editor, é nessa parte pra tu tirar o silêncio. Não, pera pra tu deixar isso. Pera que eu sou editor sim, mas não conta pra isso. Eu quero que o meu público não saiba que eu me esforço nos vídeos. É, eu quero que o público ache que é outra pessoa, mano, que faz piadas. Gente, é o editor, tá? Não é o Vitor falando. Ô, bota uma piada irada. Ô, editor, bota uma pirata. Uma pirata. Bota a piroca na tela agora aí, ó. Editor, não. Ah, agora tá... Agora tá medonho. Ah, cara, quer saber? Deu, deu, deu. Não, agora eu não acabei, que eu tinha esquecido que ele tinha um chip. Caralho, aí tá todo esse tempo que ele tinha chifres. Não, agora o chifre tem que ser medonho, né, mano? Eu vou botar aqui, ó. Ele tem chifre? Ele tem cabelo também, tu sabe, né? Deixa eu dar o zoom aqui. Tem cabelo? Cara, eu vou botar cabelo numa casasca aqui, ó, pra deixar ele bizonho. Ó, o cabelinho bizonho. Os riscos mó finos. Aí umas partes, risco grosso. Aí uma parte, risco fino. Aí meu pau. Cara, eu acho que esse meu ficou digno de alguma página. Aí meu pau. Desenho os merdas. Peraí, deixa eu só escrever. Vou cometer o cozinho aqui do lado. Porra, eu não consigo dar zoom, mano. Dúvido que esse vídeo tenha menos de meia hora, velho. Tem não. Não tem não. Só tirou no merda por muito tempo. Aí, aí, bora. Um, dois, três e... Ó, o teu ficou irado. Ficou foda. Cara, eu tentei passar uma vibe... Ficou foda pra caralho. Normal, sabe? Eu acho que se não tivesse esses braços gigantes do meu, teria ficado melhor. Deixa eu apagar. Caralho, agora que eu fiz o teu... O teu tá ficando calvo. É, ó. Os negocinhos. Cara, eu gostei. Eu gostei do jeito que o olho dele tá estralado e tá... Uns negócios adentrando, né? Ó, o relógio, ó, o relógio. Não, vou melhorar ele agora, você diga. Eu acho que o relógio tá... Não sei se tá adicionando ou tirando o terror do desenho. Adicionando, mano. Ele tem um relógio. Por que que será que ele tem? A world building. Mas é interessante que a gente pensou mais ou menos a mesma coisa nos braços. Que é tipo, ó, deixar os braços dele enormes. Não, agora olha aqui, ó. Ficou muito melhor sem o braço. Ah, e a bundinha? Caralho, realmente. Realmente. Tá parecendo o vilão do Pokémon lá, aquele lá que... Parece um personagem de LOL, isso sim. É... Tá não, mano. Eu pagaria milhões por essa skin do come bosta. Último desenho. Não importa o que vier, a gente vai desenhar. Menos Avatar Lenda de Yank. Cara, tu tá de sacanagem, máximo. Não, é sério. Tu tá de sacanagem. Porra. Eu não tava... Ah, mano, deveria desenhar Avatar Lenda de Yank. Mas vocês passaram 10 minutos fazendo piadas sobre, porra. Tô filmando esse tempo todo. Ah, sério, velho? Meu Deus do céu. Ah, pelo menos agora eu tô nem... É verdade, eu não fingi que não caiu isso. Gente, ó, é só rodar. Não percebo que tá na tela. Ai, o que será que vai cair, gente? Tomara que seja Shrek. Nossa, certinho. Caralho, caiu Shrek mesmo. Caiu Shrek mesmo. Caralho, mas caiu Shrek mesmo? Você tá rigado, isso é um vídeo? O Shrek é mau? Não, pera, não é essa pergunta que eu queria. O Shrek é mau? Fala quando começar, filha da puta. Eu tô pesquisando Shrek, calma. Xeré. Tá, vamos os dois usar a mesma foto de referência e tentar transformá-la em algo. Tá, 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 tá. Vai começar? Eu já comecei. Porra. O fato é que eu não sei o que fazer pro Shrek ficar bizonho. Eu acho que assim é mais difícil, uma foto de referência. Cara, eu vou usar de referência apenas. É bom, era isso aí que a gente combinou, né? Então não sei porque que eu tô falando contigo. Eu tô fazendo a cara dele, tipo, muito pequenininha, mano. Muito minúscula. Cara, eu acho que eu vou desenhar um avatar lenda de Aang, velho. Mas foda que agora já é avatar lenda de Aang o nome inteiro do bicho. Do bicho. Mas é o nome daquele bicho lá que carrega ele pra cima e pra baixo? Diego. É, o Apa. Isso. É. Diego, mano. Eu aqui acreditando muito que era Diego. Eu acho que era Diego, mano. Acho que essa parte vai ficar bem engraçada no vídeo, tá ligado? Eu vou cortar a música. Vai ficar, tipo... Ah, tá, vai botar tipo... Ah, Diego? Pô, nada a ver. Tá ligado? O nome humano não tem como ser. Mano, deixar a cara do Shrek assim, é bizonha. Eu gosto quando tu fala assim, aí eu me lembro que eu não posso ver. Mano, o que que eu ia fazer? Eu tinha pensado alguma coisa, eu não lembro mais. Ele pensa? Ele pensa? Tá, é sério. Eu acabei de passar dois ou três minutos na mão do Shrek. Não desenho o rosto dele, é isso? Não é mal. Mano, meu rosto tá terrível. Eu não sei nem o que que eu tava tentando fazer aqui. O teu rosto tá terrível. Não é nem o do Shrek. Sabe que o Shrek tem muitas letras próximas. Pensem sobre isso. É verdade. Cara, é verdade. Sério, eu preciso de alguma coisa aí pra bombar meu vídeo. Tu poderia, por favor, sei lá, falar que tu vai voltar com as animações? Fala aí, rapidão. Mano, eu vou mamar meu próprio pai. Caralho, é isso. Obrigado. Esse canal de cortes vão meter uns cortes muito irados desse comentário que tu soltou agora. Tô sendo processado, inclusive. Ah, é? Guaraná te processou. Caralho, nada. As pessoas já juntam, tipo, caralho, não tá aparecendo no Coisa Nossa. Já era. E foi processado. Pelo Guaraná. O homem. Não tem nada a ver com a empresa, galera. O homem. O Guaraná. É porque eu falei, ah, eu trabalho pro Guaraná. O Guaraná processou ele. É um cara chamado Guaraná por aí, tipo. Falando, trabalha porra nenhuma, não. Não te conheço. Ficou muito, muito ofendido. Te processou. Tem que ter algum filha da p... Com certeza. Será que é algum gringo que não conheça Guaraná? Ah, não. É um gringo se chamar Guaraná e tu tá de sacanagem. Não deve ter, mano. Guaraná. Caralho, baixou. Baixou foi depressão em mim agora, mano. Puta que pariu. Eu tô vendo o cu, pô. Na moral. Na moral, mano. Vou falar não. Cara, é sério. Quão avançado no desenho tu tá? Nem um pouco. O desenho tá parecendo que ele quer pica. Nossa, pera que eu fiz uma boca bem gostosa. Mas não, vou fazer uma boca bem gay agora. Vocês ouviram? Sai que vai fazer uma boca, um boca a boca bem gay. Não, mano. Fala isso, não. Eu tiro essa parte do vídeo. O Shrek tá assustador, mano. Eu vou fazer o pior Shrek do mundo. O Shrek tá... Cara, eu vou fazer ele bem bizarro. Mano, o do Vitor não tá parecendo o Shrek, tá ligado? Eu não tô nem fazendo ele bem assustador. Ele tá com o dentinho de bebê, ó. Ai, que fofo. Cara, acho que assustador mesmo seria se ele tivesse com um terno, uma gravata e falasse eu vou pegar imposto. Isso aí foi uma crítica, mano. Eu vou pegar imposto? É, porque imposto é roubo. É verdade. Ah, pra ele tá assustador, ele tinha que tá com AIDS e com a seringa na mão. Tá dizendo que quem tem AIDS é assustador? Não, ele tinha que tá com a seringa na mão e falar, vou tacar AIDS. Tu tá dizendo que eu tenho AIDS e isso é assustador. Mano, o Shrek tem uma boquinha... Cara, é sério, eu realmente fiz um Shrek bizonho. Caralho. O Shrek parece uma russa que quer picos. Cara, eu tô me esforçando, acho que demais. Sério, acho que eu tenho que nunca mais fazer um vídeo, tá ligado? Mano, eu fiz a mão muito rápido, então assim, tá uma merda. Eu fiz amor muito rápido? Mano, amor com a mãe, eu faço muito devagar. Eu nem fiz nada, tipo, foda agora aqui, eu só redesenhei a mão dele. Eu não me recordo de ter feito foda nenhuma. Ah, o Vitor ficou muito foda, pô. Na vida. Eu vou botar uma unha do Shrek. Uma unha. É, realmente, eu só tô pensando, chega uma pessoa, só tem uma unha. Não, eu vou botar uma unha pintada no Shrek. Ah, não, ah, não. Eu sou homofóbico, eu tenho medo dos gays. Eles me pegarem, me cagarem na porrada, porque eles são lindos e gostosos. O Vitor, corta essa porra. Corta essa parte que eu falei, essas viadagens. Tu desenhou uma mão e flipou ela, ou tu desenhou as duas? Eu desenhei as duas. Eu vou flipar a minha, foda-se. Mas o que eu flipei foi metade da cara do Shrek. Por que que tu fez isso? Eu queria ver como é que ficava. Mentira, eu tenho preguiça. O Crash tem roupa. O Crash. O Crash, caralho. Pera, a gente tá desenhando a mesma coisa. Pera, tu tá desenhando o Crash Bandicoot também, né, velho? Cara, imagina. Caralho, eu ia rachar muito o bico. Cara, se esse vídeo pegar mais de 200k... Eu me mato. Eu acho difícil, eu acho difícil. Eu acho que não vai pegar mais de 200k. O cara postou ontem. Não tem 24 horas. Tem quase 300k. Não tem 24 horas. Daqui pra lá, tu vai tá falido. Tu vai tá pegando 10k por vídeo. Não fala mais comigo. Acabei o vídeo. 10k por vídeo. Acabei o vídeo. Não vou nem te mostrar essa porra que eu desenhei. Pera, acabou? Acabou? Não, sério, eu acabei mesmo o desenho. Mano, eu nem fiz nada bizarro agora que eu parei pra pensar. Não tem problema, eu tô te mandando já. Te mandei. Eu tô com vergonha de te mandar o meu. Já te mandei. Eu tô ruim. Ah, vai... Caralho, se fosse isso, eu me matava mesmo. Não, é verdade. Ah. Ah. É sério? Não. Deixa eu só arrumar o ombro do meu. Não, sério, deixa eu arrumar aqui. Não, não, mentira. Eu vou te mandar isso. Eu refiz o negócio de ter uma boca de bebê no chuveiro. Caralho, tu fiz o caminho contrário do meu. Caralho, eu fiz um bocão com uns lábios de chupa pica. Caralho. Ó, ficou da hora. E tá com um... É, ficou da hora, ficou da hora, é. Não, porque que o teu... Tem outro bocão. De novo, esses labião. É, eu gosto dos meus machos labiúdo. 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 Porra, o que me prende, eu fico... Eu vou muito na imagem que eu peguei, ó. Eu fiz só o mesmo cheque. Não, mas a tua tá com alguma coisa. Que ela tá meio menacing, eu acho que a cara dele tá meio apagada. Não, tá uma merda completa. Eu nem tentei. Não, mas eu gostei da perspectiva. Parece que ele tá mais no fundo. Mas agora eu vi o ombro, que eu acho que tu queria consertar. Eu falei, por que que esse ombro tá aí? Ah, não, deixei. Dez minutos, né, mano? É isso, gente. Quer deixar uma mensagem final aí? Mas antes a galera fica aqui no canal Kaká Saico. Não, já sei, já sei, já sei. Vai no canal Saico mesmo. Naquele vídeo eu odeio a escola. Como é que é? Memórias da escola. Sei lá. É o vídeo mais visto. Isso, vai no vídeo mais visto. Tá, depois eu vou gravar aqui, eu não vi não. ... lá e floda de umas picas. Não, manda ó o cara aí, manda ó o cara aí. É, isso pode botar, põe lá. Não, floda aquele canal lá, vai lá. Cara, o canal, não é nem o vídeo. Não, eu quero só um vídeo. Aquele vídeo, o mais visto daquele vídeo, daquele canal. A meta é 10 milhões de comentários. Caralho! Com ó o cara aí. Se a gente ler 10 milhões de comentários lá, a gente volta e faz outro vídeo desse. Em outubro, de 2023. É, bora. E vou gravar agora, em abril. Não, eu já gravo, eu já gravo aí. A gente nem vai ter a resposta ainda, se for o mesmo ver o vídeo. E não posta, só vai postar quando tiver 10 milhões de comentários. Tu tem noção que até chegar outubro, do nada, tu vai pegar teu celular e vai estar chegando um monte de notificação de ó o cara aí, por nada, né? Nem chega notificação, nem chega, mas acabamos. Mas acabamos, ouvindo o Vitor. Bom pra caralho, né? O Vitor, eu sei que é muito foda. Só faltou o Gia pra estar falando merda pra caralho, mas é isso, acabou.